Hello, first grade! I'm here today to explain to you how to do your homework, ok? Activity number one from the page 24, ok? Atividade 1 da página 24, vamos lá? Na atividade número 1 da página 24, eles estão falando aí, os seus amigos, ó, count and stick, ok? Então, você tem que contar e pregar o sticker que tá na página 103, tá bom? Então, você vai lá na página 103 e pega os stickers que estão lá, tá? Pra você colar na atividade o número, tá? Aqui, ó, esses stickers aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai, pega os stickers e cola na atividade, tá? Observe as hands dos seus amigos. Look. Our hands. Our hands has five fingers. Quando ela fez assim? 1, 2, 3, 4, 5, ok? And sticker, ok? On the right place. No lugar certo aí. Number 2. Count and write, say and color. Tá pedindo pra você contar e escrever, dizer o que é e colorir. Por exemplo, aqui tá o primeiro aqui, ó. Number 1. O que é que você faz? How many markers you can see? Two. One, two markers, right? Two plus. Plus significa mais. Plus. Two plus. Two will be four, right? Two plus two will be four. Two plus two will be four. Então, plus significa mais. Então, você tem que falar. Two markers plus two markers make four, ok? Então, você vai fazer isso em sequência com as desks e com a chair, tá bom? How many chairs? Can you see? You can see. And how many desks, ok? And color. You have to color green. Can you see? You have to color the markers green and the table green. And another you can choose, ok? Você pode escolher. Lá na atividade da página 84, page 84, what can you see? Observe essa imagem. O que você vê? O que você acha que é esse bichinho aí? Você acha que é um monstro? A monster? Não, gente. É uma ameba. Vocês já viram uma ameba? Já viram? Ela não pode ser vista ao olho nu. A gente precisa de um microscópio. Tá vendo? Como o coleguinho aqui, ó. Os coleguinhas aqui, eles estão utilizando um microscópio. Você já teve essa experiência de usar um microscópio pra você ver lá aqueles bichinhos, as amebas, os micróbios, bactérias, que a gente não consegue ver a olho nu? O microscópio é como se fosse uma lupa. bem grande, assim, que amplia muitas e muitas e muitas e muitas vezes aquela imagem. Então, aquela imagem que você não vê, não vê, você olha, mas não vê, a lupa é como se fosse uma lupa, o microscópio aumenta, aumenta aquela imagem e você consegue ver aquele bichinho pequenininho. Então, os students aqui, olha, eles estão fazendo uma experiência com um microscópio. Então, eles estão vendo essa ameba aí, de várias cores. É uma ameba colorida, tá vendo? Então, você tem que respeitar o que eles estão vendo aqui na ameba e fazer, ó, o eye é de uma cor, tá vendo? Tem aqui, ó, tongue. What color is it? Teeth é de outra color. Qual color? Ó, tem índigo, brown, violet, gray, yellow and orange, ok? Pra pintar da cor que as crianças, os students, estão vendo na sua experiência com o microscópio, ok? Tudo bem? Então, tá bom. I'll see you next time. Goodbye!